Olá pessoal, vim trazendo mais um tutorial de maquiagem pra vocês, mas dessa vez não é exclusivo pra vocês Eu tô fazendo esse vídeo como uma surpresa pra minha mãe Essa foi a maquiagem que eu fiz no campeonato catarinense primeira fase desse ano nela Ela dançou com a música do musical Burlesque E esse campeonato eu não vou estar com ela E ela já tava me pedindo foto e referência pra ela poder fazer a maquiagem nela mesma Então eu resolvi fazer esse tutorial pra ela poder de repente usar o tutorial pra se maquiar Enfim, pra fazer uma surpresa mesmo pra ela, já que dessa vez eu não estarei com ela Mas independentemente de eu estar fazendo pra ajudá-la, já era uma maquiagem que eu queria trazer aqui pro canal Então eu só resolvi antecipar um pouquinho É uma maquiagem bem marcada, a intenção é que ela fique um pouco mais exagerada E eu colei até preciosas aqui no meu rosto, que pode ser estraço, pode ser esvaróvis, pode ser o que você quiser Porque é mesmo pra parecer de longe Eu espero que vocês gostem então E fiquem aí assistindo pra ver como é que eu fiz Eu vou começar passando o primer da NYX branco número 01 Com um pincel de cerda sintética E vou deixar o produto bem grossinho na pálpebra móvel E aplicar também bem no cantinho interno do olho Em seguida com um pincel fofinho Eu vou aplicar essa sombra rosa bem forte De preferência que seja um rosa assim neon pra aparecer mais Aplicar também bem no cantinho interno do olho Até o comecinho do côncavo Agora com um pincel bem firminho e mais fino Eu vou marcar o côncavo do olho com uma sombra preta Vou começar no cantinho externo quando tem mais sombra E vou vir puxando pro canto interno do olho Feita essa marca Eu vou então começar a esparramar o preto lá pra cima Não se preocupem que chega próximo da sobrancelha Depois a gente vai passar uma outra sombra pra clarear essa região Agora eu vou pegar o jumbo preto da NYX E vou passar um pouquinho aqui no canto externo do olho Se você não tiver um jumbo preto não tem problema Pode fazer com sombra Mas é que o jumbo ajuda a deixar a região bem preta E facilita também o trabalho Agora eu vou voltar com o pincel que a gente tava passando a sombra preta E vou dar uma ajeitada Dando uma puxadinha pra cima Agora com essa sombra preta do Duo da Colos Eu vou vir com aquele mesmo pincel que a gente tava usando pra passar a sombra preta Porque essa sombra preta é bem mais pigmentada E tem esse glitterzinho que eu gosto E vou começar a passar em cima do outro preto que eu fiz a base do olho Agora com o pincel pequenininho e fofinho Eu vou pegar uma sombra cinza cintilante Pra dar uma suavizada na parte de cima do preto Com o mesmo pincel eu vou pegar aquela sombra preta cintilante E vou arrumando Agora eu vou ficar revezando os dois até ficar do jeito que eu quero Agora com o lápis Pearl da marca Jordana Que é um jumbo meio dourado Eu vou passar ele na linha d'água do olho E dar uma caprichada no canto interno do olho Pra deixar essa região bem clara Você pode fazer isso com o lápis branco também se preferir E agora eu vou vir com aquele pincel que eu tava passando a sombra preta E um pouquinho de sombra preta pra marcar a parte inferior dos cílios E unir com a sombra aqui no cantinho Agora eu vou pegar a caneta delineadora preta da Avon E marcar aqui o cantinho interno do olho E fazer um delineado mais fininho Só pra unir ele com o canto externo Agora eu vou vir com um pincel fofinho e uma sombra branca cintilante Pra passar abaixo da sobrancelha E assim eu dou uma ajeitada também no preto E passar também um pouquinho aqui no canto interno próximo ao nariz Pra deixar esse cantinho do olho mais perfeitinho Eu vou vir com aquele mesmo pincel de seda sintética que eu passei o primer Com um pouquinho de corretivo Esse aqui é o Beige Claro número 1 da Avon E vou fazer uma linha reta aqui Só pra dar uma ajeitada mesmo E deixar mais marcado Agora como eu já falei pra vocês Eu gosto de passar qualquer remelzinho mais velhinho que eu tenha nos cílios de baixo Pra não fazer muita meleca E vou aplicar também um pouquinho nos cílios de cima Porque na verdade eu vou colar os cílios postiços Então eu vou colar os cílios postiços e já volto E agora como último detalhe Eu vou pegar a cola de cílios e fazer 3 pontinhas de cola aqui no canto do olho Pra colar pedrinhas Você pode colar o que você tiver Eu vou colar essas preciosas que eu tinha sobrando em casa Essa é a preciosa Black Diamond E pros lábios eu escolhi esse batom líquido da Dylos O Arabesque Que ele fica bem sequinho e bem rosa na boca E tá pronta a maquiagem Espero que vocês tenham gostado Mãe, espero que tenha gostado da surpresa Espero que te dê boa sorte Já quero desejar também boa sorte a todo mundo que vai competir no campeonato Espero que todos consigam dar o seu melhor Que é muito bom quando a gente consegue ir competir e fazer o melhor que a gente consegue fazer E que ninguém se machuque Que vai todo mundo bem Que dê tudo certo Se gostou do vídeo Não esquece de deixar um like aí embaixo pra mim Pra ajudar aqui na divulgação do vídeo Se gostaram da maquiagem Compartilha com seus amigos E se pegaram uma inspiração Pra fazer alguma coisa parecida Não exatamente essa Mas fazer alguma coisa parecida Enfim E se não é inscrito ainda aqui no canal Se inscreve no canal Pra estar recebendo todas as novidades em primeira mão Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo